Vou fazer um salgar. Vocês vão precisar de mais ou menos 200 gramas de mortandela. Se vocês não gostarem de mortandela, pode fazer com presunto, salame. Vai pela preferência de vocês. E, ó, farinha de trigo e fermento e água quente. Aqui tem 500 gramas de água, tá? Mas eu não sei se eu vou usar isso tudo. E sal, só isso mesmo. Medindo aqui, ó, com esse copo aqui grandão, ó, tá? Tá medindo junto com vocês, tá? Ó, um. Vou fazer com três copos desse. Dois. Ó, três. Três copos. Ó, sal, sal. Bota água aos poucos, temperatura ambiente. É, ó. E aqui vocês vão mexendo. Mas eu prefiro mexer mesmo com a mão, tá? Pra mim ver a textura. Ó, vocês vão mexendo. Esse salgadinho ficou uma delícia, tá? Fica muito bom mesmo. Vê se você quer fazer um lanchinho da tarde, tá? É, ó, uma boa dica aí. Ó. Acrescentar o fermento, ó. Uma tampinha dessas, bem cheia. Ó. E agora a gente vai mexendo aqui, tá? Se precisar de mais farinha, a gente acrescenta, tá? Também. Vou botar mais farinha aqui. Deixa eu ver se eu preciso de mais farinha ou não, tá? Ó, vocês vão sovando, tá? Vai sovando. Não botei mais farinha não, tá? Só foi aquela quantidade só. E vai sovando. Quanto mais sovar, a massa fica mais macia, tá? Já sovei bastante, tá? Você deixa mais ou menos 10 minutinhos descansando, tá? E essa massa eu não coloco óleo, tá? Eu boto manteiga. Meia colher de manteiga, tá? Aí eu vou sovar mais uma vez aqui, tá? Só pra dar um sabor a manteiga. Ó. Já lindinizei. Vou botar farinha aqui. Só um pouquinho. Só pra gente poder abrir a massa. Vou fazer um rápido, gente. Porque aqui já tá de noite, tá? Então minha cozinha é bem escura. A iluminação é um pouquinho escura. Aí você... Garrafas aqui de azeite, tá? Aí ó. Vou abrir aqui a massa. Abrir, tá? A massa, tá? Ó. Chiquei bem a massa. E agora a gente vai botar o recheio. A mortandela, minha filha deu a ideia de bater no edificador, ó. Pra poder render, tá? Porque aqui em casa, gente, eu comprei daquelas mortandelas. Aquelas grandonas, de 13 quilos. Aí eu cortei aos poucos, tá? Aí minha filha, ó. Aí minha filha deu essa ideia aqui, ó. De triturar no edificador. Pra render. Ó. E ó, fica também pra vocês aí. Pra ver se você não quer cortar na faca. Ou se não, vocês podem ir... Não quer cortar na faca? Assim também é bem prático. E eu tô correndo, gente. Porque ele tá escurecendo. Aí vai ficar ruim pra me mostrar pra vocês. Meu tripé também não tá cooperando. Morrente, ó. Ó. Se vocês tiverem orégua, milho, vocês podem colocar. Mas aqui em casa, minhas filhas não gostam que colocam com milho. Então, azeitona também, tá? Olha isso, que lindo. Aí fecha bem fechadinho. Ó. Aí eu, ó. Assim, ó. E aí vou fazer os cortes. Fechei. E agora eu vou fazer os cortes. Medo, tá? Mas na casa de vocês pode até fazer maior. Mas como eu vou fazer aqui pra gente aqui em casa. Não vai ser... Não vai ser muito grande, não. Ó. Ó, pra ficar tudo do mesmo tamanho. Ó. Vou tirar com jeitinho. Ó. Já botei aqui, tá? Tive que cortar um pouquinho aí, alguns, pra dar na... Na forma. Na forma. Eu tô ainda... Ó, agora eu vou pegar a manteiga, tá? E eu vou passar aqui, ó. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Ó. É só pra dar aquela cozinha, tá? Mas vocês podem derreter. Vocês podem derreter aí. Mas a minha já tá... Não precisa, não. Só pra dar uma cozinha. Mas se vocês não quiser... Não precisa colocar manteiga, não. Só quero que tenha uma cozinha bonita. Um salgado. Vocês que gostam de orégua... Eu gosto também, mas o meu acabou. Pode sapicar aqui, tá? Pronto. Só isso mesmo. Agora eu vou levar ao forno. E depois volto com vocês aí, mostrando o nosso salgado aí. Ó. Já tá pronto o nosso salgado aqui, ó. Se vocês quiserem deixar mais moreninho, vocês... Vocês botam... Bota o ovo, tá? Mas eu não deixei muito, não. Porque meu forno aqui, gente, é muito alto mesmo, ó. Olha que lindo. Ficou. Aí agora eu vou provar aqui e vou falar pra vocês o que eu achei. Vocês sabem que eu amo estar experimentando, tá? E aí... Vou estar experimentando aqui. Ó. Porque tá muito quente. Ficou uma delícia. Vocês vão amar essa receitinha aí. Gastando pouco, econômico, prático. E rapidinho vocês preparam esse lanche aí, tá? E vocês podem adaptar também. O recheio que vocês tiverem na casa de vocês. Vê ali na geladeira. Se sobrou uma linguiça, uma carne também. Dá pra vocês inovar também, tá? Que a ideia do nosso vídeo é essa. Sempre aproveitamos os alimentos que tem na nossa geladeira. Quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, o comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.